Qual o melhor time de futebol da história? Falando em clube, a BBC de Londres está fazendo essa pesquisa junto aos seus leitores. E vejam só, tem o Real Madrid de Puskas, o Santos de Pelé, o Barcelona treinado pelo Guardiola e foram 10 equipes que eles selecionaram. Me explica os motivos dessas equipes de estarem lá. Das que eu vi, confesso, Barcelona, mais recente, de Messi, Niesta e tudo mais. Não vi as outras. Mas tendo a dizer que foi o Santos ou o Pelé, porque só do papel você já fica de boca aberta com aquele time, né? Clique na descrição dessa postagem e você vai conhecer as 10 equipes selecionadas. É muito legal, para quem gosta de futebol, mais ainda. E tem o link lá para a votação também. Clique aí. Até mais. Clique aí.